Foram colegas no Real Madrid e na seleção espanhola e, por isso, no momento de Iker Casillas ser apresentado como ícone de La Liga, Fernando Morientes fez questão de estar presente para o amigo que vê feliz na baliza do futebol do Porto. Em Madrid, Morientes marcava, Casillas defendia e o ponta-de-laça até revelou ser o padrinho da carreira do guarda-redes, que começou com a convocatória para o jogo da Liga dos Campeões com apenas 16 anos. Em último treinamento antes de ir a Noruega, há um balão à espalda da defesa, treinamento, eu corro, há um balão dividido, sale Cañizares, eu creo que ele chega, ele cree que ele chega e no momento que os dois dizemos vamos a parar, eu me protejo com o ombro e pego no pecho e deixo ali morto, que tiveram que chamar as asistências e tudo. Tu aplaudias, não era o dia que tu aplaudias? No, ele não estava, ele não o sabia. Mas ou não, quando o viu, eu lhe contei o anexo, eu lhe digo, não me devem a mim gostar. Ambos ganharam 13 vigas dos campeões, Morientes, que em 2004 era a ponta-de-laça do Mónaco, só não ganhou mais porque o futebol do Porto não deixou. Bom, sabíamos que a dificuldade era extrema, o Porto daquele então era um equipe soberbio, muito bem dirigido também por seu treinador, Mourinho, e sabíamos que era uma competição muito difícil para nós. A verdade é que em Mónaco, o estar já na final, para nós não sentíamos ganadores, mas é verdade que nos quedou mal sabor de boca porque foi um partido contundente, o resultado, o partido, não tivemos opções em nenhum momento e evidentemente o Porto foi justo vencedor daquela final. Não ganhou em 2004, mas ganhou no ano seguinte, ao serviço do Liverpool, precisamente o próximo adversário na Liga dos Campeões do Futebol Clube do Porto, do amigo Iker. Bom, é difícil, difícil para os dois, uma vez que chega já a cuartos de final, eu acho que todos os partidos são complicados, o Porto tem demonstrado que é um equipe sério, um equipe solvente, e o Liverpool já demonstrou no ano passado, estando na final de Champions, que é um equipe que quer dar esse passo para frente, eu acho que vai ser uma eliminatoria muito bonita por parte dos dois, especialmente em Anfield, se vivem os partidos com especial ilusão, e eu he jogado também em Porto, com a afición de Porto, que lo vive também com muita ilusão, ou seja, que vai ser um partido muito bonito. Fernando Morientes e Iker Casillas jogaram 168 encontros juntos, em que conquistaram duas ligas dos campeões, uma taça intercontinental, uma supertaça europeia e duas ligas espanholas. Obrigada. Obrigada.